Tendo um apartamento, tio Condomínio fechado Ai, dá pra comprar mesmo, 115 mil à vista Caralho, mano, que da hora Nossa, Malfoy, tu mora comigo? E Miguel, você mora comigo? 115 mil, mano Aí chega lá, só tem nóia no condomínio Some meu cachorro Só meu drogue, mano Desgraça Que isso Nossa, quase o cara passou na minha frente Se eu dou um tiro na cabeça dele Pula-se, bando-se Taro uma biribinha aqui, ó Mas pra baixo, pra baixo Ah, o cara vai ver Mas era pra ser pra baixo A hora que eu já ojei Tinha escapado da minha mão, você falou? Deixa eu dar o auttab que eu repidei Mano, tô sendo escapado da hora, tio Tomando o rabo, mano Nossa Aí, mano, eu vou ter um deck birch, mano Quer dizer que fudeu Mano, quem que bateu todas as janelas, mano? Não, foi eu, não Mano, o deck birch apareceu, eu tô ferrado Ah, é, tô lá em cima, foi eu Mano, o cara Cara, não, tá muito easy pra nós Vou abrir a janela, pô, cara Puda-se, não Cara, vai no terceiro andar, senão com bomba é no térreo Que que cê fala, pô? Mas tem um Ai, caralho Tá muito easy, vou abrir Tô travando, mano Cê tá lagando, mano É nóis Os caras dronando até Mano, os caras não param de dronar, véi Essa ligação aí, doido O que cê tá fez? Foi esse cara Ah Ah, tá legalizado Tá morto, sabendo, né? Mano, desgraça Foi Miguel Eu ia tirar um paratinho pra cavalo aqui O soldado tá regando Tá caindo a frequência dele Ai, ai Matou a Twitch aí, já Ai, ai Não tá atrás, nós O cara que reforçou desse lado aqui me matou Nossa Não dá a ver que eu não vou sair com a entrada Ai, ai O cara enrola mais que o Lúcio, mano Oxi Democraticamente Ó, ajuda aqui, truta Doc tá morto, fi O cara tá me atirando, eu vou atirar nele Nossa Mano, mal foi nem água O Marquita parecia um monte de merda caindo, bolando ali Vai Tá mandando uma Ô Miguel Plantaram Mataram Fala Aliados, eliminados Oi, ai Cadê o Zep? Achei o Zep? Tá aqui Mano, eu não aguento ver Não tô conseguindo parar de arrecer Tá foda, mano Tá só 400 FPS Mano, o cara compartilhou a minha publicação e não reagiu Peraí que eu tô tão triste logo na minha publicação dele pra ficar esperto Ainda vou comentar que eu urinei na boa dele Nossa, de lado morreu, mano O cara é um mic do Lúcio, que tá uma bosta O cara é um mic do Lúcio, que tá uma bosta Sai de recruta Porque eu tô de... O cara é um mic do Lúcio, que tá uma bosta Ai, chupar no boga Nossa, tem um marimbondo no mic dele O cara é um mic do Lúcio, que tá um mic do Lúcio, que tá uma bosta Tá foda nessa merda Onde tu tá, o que rapidinho Vexe o Tward abia de novo Lúcio E aí, nesse... O Lúcio é sério ou é sério ou, mano Tipo, o meu brother tava assim também, ele fechou e abriu o Tward O Lúcio tá achando, né, tá zoando É do Tward É sério, Lúcio É que do Mac, tô ouvindo falar, é sério Fica alerta, seu trono localizou uma bosta 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 Fica alerta, seu trono localizou uma bomba Cadê essa cabelo? Ai, aqui, 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 aqui. Nossa, o cara quer entrar, quer entrar. Ah, no corredor aqui, Mopoi! Mopoi corredor aqui, filho da puta. Aqui, Mopoi, corredor. Ele vai urinar em mim. Urinar em Miquel. Ai! Tá porra! Tá travando, mano! É uma desgraça! Tô com o cara com a perimbinha na minha cara, viado. Ó! Ele só não te matou, porque... Parou! Do operador novo aí, né? Do Kaid. Não, dá a minazinha. No Kaid, Kaid. Eu sempre esqueço essa bosta. Oh, nem pode comprar o operador nada. O Lúcio tá fazendo graça. Fazendo graça, não tô fazendo graça nenhuma, não, pô. Não, só pode amanhã, pô. Terça-feira. Então, o Lúcio tá fazendo paizade. O Lúcio é quarta, cara. Só que o mic do cara tá uma bosta. O Lúcio tem três abelhas no mic do cara. Ô, Lúcio, fala no jogo aí, pai. No jogo? Não funciona, pô, o mic no jogo. Ele saiu do Discord? É. Ah, é. E agora não Há, é. O Lúcio tá puxado. o seu drone achou uma bomba a gente vai usar seu drone pra localizar as bombas o cara tá um c**o o seu drone achou uma bomba o seu drone achou uma bomba o seu drone achou uma bomba vai 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 você pulou o seu peça mano seu drone localizou uma bomba Vai aparecer o build. Onde estão vendendo o povo do Blackbeard. Todo mundo, cada vez, vai morrer menos. Mano, eu quero que eu ficasse pagando ele. Um forte gerador de publicação sem reação. Vai até lá e desativa. Você deve recuperar o desativador. Olha o mal porco do Blackbeard. Caveira tava em cima. Bateu um lugar aí. Já tá embaixo. Lúcio, esqueci não vai em cima. Caveira. Calma aí, calma aí, calma aí. Finalizou. Calma aí. Euаласьira. Calma aqui vamos lá. Calma aí, Mal enfim. Calma, não não no. Calma aí, cuidado. Calma aqui. Calma, calma aí. Calma aí. O cara pulou lá, colocou no mal valeu. Calma, ficou tranquilo. O cara urinou na face do seu princípio, eu tava lá em cima, cara. Eu tô zoando. Oh, marca aí que eu vou dronar. Drone, preparado. Mas dronar, rapaz, eu tô dronando aí. Drone aí, marca o teu rosto. Tá? Pera aí. É, eu gastei tudo. Mas é nóis. É, é, é. O cara pula aqui pra bater todo mundo. Pula, mea pula, mea pula, mea pula. Meus bons dois! Vai, mano, vai, meu topi. Vai, meu topi. Vai morrer por outro. Ô mano, eu balicando em meu. O cara vai pular. Mas tu tava feitando bom, gente? Eu ia matar o bagulho, mano. O cara me matou. Nem vi o cara pular mano, eu tava arrumando Eita porra Ai ele começa a limpar aqui já É fia pra caralho esse operador Cabeu ir comprar a nomeny Vou usar ela agora Você esqueceu de comprar? Esse mapa não Pericadela 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 Só roxar pra cima do banheiro Os cara é ruim? Ah, como é que eu sabia Guila? O cara é ruim, vou puxar um blickzão e fazer um blickzão Vou arrumar todo mundo então Ah não, fica ai mano Não De copão na mão Nossa mano, parece que toca o botão da carreta é furacão É nóis A vida é muito curta mano Eu vim de lá Não eu ririo müsatico Eu vim de lá Eu vou no chute esse maluco Viu o Matuê? É Nossa, isso sim Você viu o Matuê? Troca esse bomba, pai Trocou no show dele, mano Qual praia que vai ter? O seu drone achou uma bomba É nóis Essa praia é da hora Mas sensacional Essa praia que você falou é da hora Desfantos, cara 10 segundos pra inserção Nossa, praia, da hora Meira 5 segundos Um desatimador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba até lá e desative Falei, bora pra morrer pra na Forma de cima Pra ver, tá? Meu Deus, mano, olha esse recorde O maluco tava aqui embaixo O maluco tava aqui embaixo O maluco tava aqui embaixo Atrás Uma balada pra sempre Ah, olha o outro cara Cadê o campeão, mano? Peguei, peguei O outro cara aí, o... Me ajuda, me ajuda Amém Picoito de vida, mano Gravada Tá tirando Coloca pro miguel aí Tá logo pra mim Tá logo pro miguel Roliu o time. Tô com o Miguel aí. Laguei. Ah, legal. Morreu todo mundo. Ai, tá no B, tá no B, tá no B. Na esquerda, esquerda. Mata. Aqui é onde? Nossa, vai. Olha a cauda o cara. Os cara cai tudo no... Os cara me matam. Os cara me matam lá, lascado lá. Na verdade, o moico alguém passou no tempo primeiro. Fala, Março. Beleza, irmão? De boa, suave? Eu sou lá, estando no... O cara tá cheio, ó. Olha o zó, cara. Pois é, mano. Fiquei um tempinho aqui sem fazer live, mas tamo aí. Fala, estando no cara, meu amor, foi. Tão desacreditado meus inscritos aqui. Tá aí por fora vocês, rapaz. Só tem escrito top. Só tem escrito trop. É. Nossa, só. Quanto tempo. O cara cai lá e faz 10 minutos. Proteja as bombas. Quanto tempo. Faz 30 minutos que eu lasci só lá. Ah, mano. Dura de garganta. Rebounda a munição. Os inimigos localizaram uma bomba para evitar a defesa de ação. Parede reforçada. Carregando uma... Ação do ar. Tudo ok. No EC, men. No EC. 10 segundos e contando. Será que vai no telhado daquela casa ali? Se você for lá de fora, vai. Os inimigos localizaram uma bomba. Rebundo carregou o cheiro. Destruiu. É. Tchau, uma boa olhada nele. Ô, caralho. Nossa, urinário do Miguel. Bota aí, não. É uma... Eu acho. Não, é Zulf. Mano, tá lagando com 90 FPS. Caralho, que susto. Ah, mano. Ah, velho. Eu também tenho carro. O que eu fui passar o cara, você... Que urina. Eu vou deixar dela. É, dá um agente inimigo vivo. Cara, matando perdido. Tô travando. Nossa, tem um cara aqui. Não vai vir. Cadê? Eu tava aqui na mira, ele veio aqui, deu um tiro mal forte ao correr. Então, Tati, vindo na ligação lá do... Aí, ó, deu seu teste. Ele tá lá no outro prédio, velho. Eu acho que não. Tá lá no outro prédio. Entrou pela principal. Eu não tô pra chegar até ali, velho. Tá lá na recepção, ó. Vai entrar agora. Desistiu. Onde que é a recepção, velho? Lá no outro prédio, velho. Lá na costeira, lá. Tá na recepção, nem tem. Lógico que tem, filhão. Nossa, nem sabe. Dá um dó. Não tem como, pô. Não tem câmera de venda lá. Olha lá, ó. Cadê? Deixa eu ver aí. Valeu. Vai, Mofoi. Tá aí na tua frente, Mofoi. O cara não avisa. Você entrou numa zona inimiga. Por que que é morrer? Pode vir, Mofoi. Pode vir, Mofoi. Nossa. É nóis. Ele vai usar uma carga térmica. Cadê meu dó aqui agora? Carga térmica? É. Comi, Miguel. Comi, Miguel. Na esquerda aqui? Direita, 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 direita. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Eu salvou o Miguel. É, Adam. Pensei que eu caí na varandinha ali, velho. Eu ia fazer a mesma coisa que você ainda bem. Eu não disse. Eu caí lá de cima, boi. Conseguiu. Conseguiu. Mano, pera que eu... Na Ash você usa qual cabo, Guilara? Na Ash? É. Como assim, qual cabo? Cabo padrão, boi. Qual cano, qual cano? Ah, compensador. É, só tem... Não seria o corta-chamas lá, ou compensador, essas coisas? Não, compensador eu uso, não. Acho que todo mundo só usa o compensador, velho. A gente vai encontrar a boa. O corta-chama é uma compensação. Muito recorde. Conseguindo... É, o... Controlar o recordão. É. A diferença é que, por exemplo, o corta-chama não entrega a posição, né, velho? Mano, tu tá no chão de Ash. Pra entregar a posição, não vai ter o bom, velho. O corta-chama é bom pra... na defesa. Porque você vai fazer o pau-pique. Viu, safado. Você vai fazer o pau-pique, os caras não te perguntam. Viu, 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 viu. É isso aí. Quando eu caro na cama, eu acabo de uma bufóia. O bagulho esquenta que vem se na presidinha. É isso aí. Quando eu bato o bordo na bordo, eu... Barudinho, mas... Tô zerado! Travou? Travou. Você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Ah, mano. Tá na praia esquerda, ó. Viu, viu, viu da praia esquerda. Alguém o descobriu. É bom do munição! Tá na praia esquerda, ó, viu da praia esquerda. O desativador está seguro agora. Tá gravando! Desgraça! Ai, cadê você, puta? Ah, tá ficando de culpa! O Miguel me matou. Aliados eliminaram as forças inimigas. Tô uma desgraça jogar, mano. Namorou. Ô, Miguel! Foi? Acho que ganhou, né? Ganhou, pô! Só fechar agora e todo mundo indo no banheiro. Ai, que delícia. Não sei o que será, né? Tá mais facilidade do cu dele. Tá feito um cu curta, mano. Não sei se eu estuprei agora no Miguel. Verdade, agora eu vou... É isso aí! De copo na mão! Ah, meu Deus! Não pô, doido! Depois traz o meião pra gente cheirar bem vinho, né? Mantenha a área e as bombas protegidas. Nossa, dia 22 do bagulho. Seu... Seu pique. De aconto. De bom dos carregadores! E parede instalado! Para da bomba comprometida. Comprometida de acordo. Os inimigos localizaram uma bomba. Planeja a defesa de acordo. De bom dos carregadores! 10 segundos e contante Pronto 5 segundos e contante Os inimigos localizaram a bomba Preparada a combater Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Não, errei, errei, errei Ah não, mentira Vamos te detectar se continuar nessa zona Ah, tem embaixo Escada abaixo Urinei na Ashe Tem mais um ali O Slade tá na emenda do bom Pô, vou quebrar o sapão desse aqui Eu dei você, dei o sapão Da direita, mole Dá um dock, grelado Tá nois, não sabia que você... Não perde, cara? Fala e pô, vou abrir o sapão aqui pra você dar um dock Ih, caralho Ainda resta um agente inimigo vivo Ah, matei e morri Ô, Lúcia, tem câncer? Morreu Nossa, Lúcia tem down Eu desativar essa porra não Eu vi a Klee Eu vi a Klee, mora achei que... Ó, Lúcia, tem a pega Pô, Lúcia, tem a graça 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 Não, não, mano. Ei, ei! Oh, ei, ei, ei! Oh, meu filho, tá? Oh, puxou a Ranked aí, velho. Puxou a Ranked. Esse cara aqui? Hot Tab. Desses dias eu vou ter que ser obrigado a dar uma Hot Tab rapidinho. Nossa, vai. Pera que não dá, não. Curio é level baixo. Miguel! Nossa, já tem level sim, pô. Level 10 já dá pra participar de Ranked já. Anda. Depois desse eu vou dar uma Hot Tab rapidinho. Eu vou ver um negócio no Discord. Nova Hell, mano. Lembrei do Miguel. Oh, cadê? Deixa eu ver que vai. Oh, Mafoy. Pega um operador leve aí. Nossa. 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 Feijuz é o nome. Começou já, Mafoy. Começou. Olha lá. Vamos ver. Perifécia, ele vai atrapalhar. Ai, ai. Lousaninha, ó. Para que é de touro. Mano, você quer ficar espagando, a pera das velhas. Nossa. Nossa. Que contraditório. Falando pro Malfoy pegar alguma coisa lenta. É. Ele fez jus, né? O operador. É. De acordo com o peso aqui. Eu acho que vou pegar vocês pro pique. Ah, pode crer. Nem. Nem. Certo. Ele tem passe platina. O meu esponso direito também. Comprando na impact, você já leva o copão no ato da compra. De copão na mão. De copão na mão. De copão na mão. Ai, ai. Quem tem a área e as bombas protegidas? De Miguel na mão. De Miguel na mão. Oh, o mardito Miguel, mano. Que engraçado. O nome do cara. O aparede foi recostada. uma vez mas não sei o que eu faço onde tem que colocar as coisas eu sei que o inimigo dali vem comigo alguém mas tem drone peguei 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 mas não tem onde ficar nossa que mapa bosta nossa preparada você entrou com uma zona inimiga controlada saia agora mesmo a última posição foi completamente tirada e miguel na mão os outros pegam o cara vai em cima vaga com textura faz isso palco eu falei para vocês virem comigo se não quiser vou espantar eles deita ai perdi a visão peguei um peguei outro tem um escudo aqui atrás de mim montanha estou com medo não sei onde está os caras miguel pode vir pode vir urinei no montanha vai ali uma foi na paredezinha ai está deitada ai 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 qual a mais daora a inverno sombrio da ash ou a lendária dela? ai sim ah mano eu gosto da inverno então pega a lendária então pega a lendária amarelão 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 o nome do cara combina com tudo precisamos encontrar a bomba DOMA TOMA DOMA TOMA 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 MIGUEEL hyvä algu exchange qual a meu amor depois do localizou uma bomba cheiro de miguel da boa eHA na gaió o marido o marido o marido o marido eu tô o marido ele tem um o desativador foi progredito novamente você localizou uma bomba o desativador não está mais sob sua guarda o desativador está seguro agora essa arma é a cunhinha se você é arma, é a cunhinha miguel ehy, quebilhão doura ele sem querer Eita, quase morreu, mano. Entra aí, entra aí. Da esquerda tem cara. O que joga o Drone? Como assim? Tem cara aí, ó. Vou rodar com a Ebitda. Tem cara aí. Caralho, o bagulho que eu já tô usando o negócio. Mijei na mãe dele. Você tinha visto? Eu tava... Mijei na mãe dele. Eu vi um. Nossa, mijou na minha mãe. Passa aí, Lio. Sobrevijo. Ai... Ai ai... Uuf... Alguém vai correr... Vai vir comigo? Não, né? Então, beleza. O cara já sabe da resposta. Mano, o cara é que nem se pagar de pro player no bagulho. Parece que é o Bial no... É, o cara fica estudando o mapa. Fica pesquisando esse pouco na internet. Eu não. Nem perco tempo com isso. Eu acho que... Acho que ele pesquisa pra mostrar pros inscritos dele, amor, foi. Cê vê os inscritos, ele tá com saudade da live dele. O cara faz live de 35 horas. Marcio ou o Marcelão? É o Yosef. Josef... Escrito meio... é centro... É... Proteja asуютs. Noç... Masgar o cara Felizmente quem vai pagar por isso é alguém que tem peso bem assim do normal O cara pegou os seus pontos amiguinhos Perdeu os 50 pontos amiguinhos Tô de Miguel na mão O cara tem um centro de umbanda aqui Cheguei Miguel E Miguel, cheguei pra nós fumamos Nargas Show Nargas Tem lado de subir a escada Tem lado de subir a escada Tem um Nargas aqui O Miguel Vamos bronzear aqui Tem um centro de umbanda aqui Miguel Se quiser fazer uma Verdade Parabéns O Gustavo O Gustavo O cara tá bem O cara tá fazendo várias peripécias hoje É fácil refrag O Gustavo 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 Il M Luna Molha believed lo деле O Gustavo Geraldo Bairro com o Miguel na mão, Geraldo Bairro com o Miguel na mão, olha pro Miguel que tá do seu lado, pergunte se tá solteiro e canta, tá com sono, pau, não sei o que eu vou. Nossa, esse é maluco é um gênio, né, Malfoy? Ele é, mano, incrível. Mano, tô esperando o dia que esse lama ia vir pra tal bater, mano, nossa, ele vim, cê já sabe, né, Malfoy? Eu quero ficar de hora, é golzinho, mano, nossa, bate. Tomar um bate. É Malfoy. Tô de barreira. Olha lá, Malfoy, olha o cara. Fica de conhecer, Malfoy. Tô de barreira. Precisamos encontrar a bomba. Se inscreva no canal. Tem um hook aqui em cima Ela fez só um brinco na janelinha do diálogo Tem um tratouro Corre carregando Tá com sono? Tá com sono? Porra no seu cu Tem câmera me avistando aqui Também é qualquer câmera Tipo, você tinha visto Cereza Tá perto em cima ali, viu? Quem frog é o que? Vocês olharam lá Aí, vou nessa, hein? Deixa eu tocar uma pra vocês Tem aqui Eu só Tentar a chance Eu hackei as câmeras Fudeu Tatiha que tá virado pra cá Fica nem sim, eu acho Tatiha que tá virado pra cá, turma E por trás, vai lá por trás. Vai dar ruim aqui. Pega o Tashanka. Descosta. Tu me estoura, né? Que? Ah, caí na fronte. Nossa, velho. Eu caí na fronte. O desativador está seguro agora. Desativamento de bomba iniciado. Proteger o desativador. Toca o numerozinho dele, hein? Ah, caí em cima. Vagabou. Deu uma facada na outra lá que nem pegou. Ó, tá na principal. Vai descer lá em cima na principal. Tô marcando a costa. Marca aí na frente. Não, vai sair uma só. Ai, ai. Nossa, o canto aqui atrás. Aliado, eles pegaram as forças inimigas. Ele veio e deu um tiro no Miguel que tocou. O cara daí falou, ah, não é pra mim nessa vida. Tô de corpão na mão. Quando eu bato o olho no Miguel, não parou de imaginar descer, né? Peguei a outra arma dele pra ter Stagg do lado. Grilado, grilado. Parece que esta merda vai longe, mano. Sei lá. Da um tiro aqui no chão. No chão não, no palito. Ah, não é só... Paguei de um tiro, cara. O que? Deixa eu ver. Será que é que foi a arma do... Do... Do Vigil? Fala. Mais bala. Fala que é foda. Fala que é foda. Fala que é foda. Fala. 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 Uma montanha. Blitz. Vai ser uma só. Maquita, seu obeso. O que, cara? Tão obeso. Mandaram no chat aqui pra falar que tem uma obeso, velho. Tem mais lá. Ah, isso aí. Já tomei. Vai ser uma só. Ah, o cara tá lá no fundão, bateu caralho. É nois. Alguém foi. Tem um blitz aí, mano. Tem um blitz aí, mano. Tem um blitz aí que eu faço isso aqui, meu pai, ó. Matei. É que tu reach. Tu reach e eu acho ali. Matei. Ó o meu pai brilhando. Não, tô de pistol na mão. Tô de Miguel na mão. Tô de Miguel na mão. Tô de Miguel na mão. Tô de Miguel. Aí, segurei. Dá um tirei. Dá um tirei pra... Matei. Mais um. Ah, que isso? Ah, lá. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Miguel. De Miguel na mão. Boa. Boa, Miguel. Ó o cara subindo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, o cara urinou, hein? Nossa. Como morrer eu sei. Nossa, acertou uma palinha na primeira, mano. Não esperava ele. Hum, nossa, rasgou as pernas do cara. Você ouviu, né, Guilán? O quê? A primeira balinha lá. Eu ouvi. Só uma. O cara foi botar a cara no janelão ou lá no fundo? Sei lá. Eu só vi uma cabecinha ali, eu deitá. Sei lá, puta. Eu só vi uma cabecinha ali, eu deitá. Aí eu vou com essa pistola de novo. Ó o cara vai ficar falando que trancou. Boa. Isso aí. Ô Lu, você tá com conta nova aqui no teu operador? Tô, pô. É sério? Tô, pô. Conta nova leva 200. Conta nova leva 200. Precisamos encontrar a bomba. Ô Miguel. Mano, mandar aquele Miguel do fundo da alma abrir. Mano, eu não consigo ficar um dia sem falar Miguel, mano. Não consigo. Porque já é rápido já. Todo dia pra mim eu tenho que mandar um áudio falando Miguel. Caramba. Que tal? Vamos ver. Que tal? Que tal? Grilado, grilado. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Nãão? Não, 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 não. Lá na porta, lá, ó. Aqui. Ó o cara aqui, fruta. Peraí! Ô, Lúcio, pega a bomba aqui, ó. Peraí. Oxe, já pegou. Não, atira a cara com o Down. Ó o cara aqui, mano. Ah, mano. Peraí. Calma aí, Gustavo. Peraí. Ué, essa arma é muito boa, mano. Não tá chank aqui. O desativador está seguro agora. Não, como é que faz? Não tá chank nesse quarto se mataram. Mano, tá no quarto aqui, ó. Ó. Só marcar aí que eu tô plantando. Não, não. Já sei. Ah, não dá mais pra plantar em cima do... Da recharge, mano. O desativador é ativo. Proteja-no a todo custo. Beleza. Pô, deixa o cara aí desarmar, mano. Tem a moral? Moral? Só eu e você. Ai, ai. Beleza. Ué. Aí, cara aí. Já deu errado o meu bagulho, já. Pode ir. Desarmar pra pegar. O Miguel, que é o otário? O Miguel, que é o otário? Só na risada do Miguel. O quê? Da minha risada não? Ai, ai. Deixa o mó pai morrer, o cara pula lá fora. O, a pistola é muito boa, mano. Melhor casual. Dei três que é o otário. É, tomei ban É, tomei ban Você escreveu alguma coisa? Não, pô Eu peguei, na hora que eu, na hora que eu, sei lá, o Doc, sei lá que foi que passou ali na minha frente lá, eu fui matar o Doc e entrou o menino aí na minha frente, aí eu matei ele Peraí, depois mesmo eu tenho que sair do grupo É, sai disso Tô botando em 12 mil Pô, o cara roxou lá fora pra dar esse Tachanka, eu tava em cima e a minha mulher não desceu, aí a gente matou Ai, ai Pô, tinha que ser igual o CS, que você poderia escolher o mapa que você quer jogar, mano O chalé é uma bosta, mano Pô, pelo menos você deu uma, três opções Mas tem como O Dark tá chamando pra jogar, cara, por que que a gente não chama ele? É, velho, chama ele ali, velho Tá foda Você ia chamar o Dark? Oi, o G... Oi, o GB Compre aí pra... Ô, mas nem vai rodar no meu computador GB Ô, o GB comprou Tarkov, mano, que filho da puta Quando eu bato o olho nela, não para de imaginar a besteira Eu gostei Eu gostei Ô, louco Eu mal cheguei, os caras já tão me espotando, velho Quem que prender? Ô, de qual vai? Você chegou pra fazer a live e não me chamou? Ô, guaxininho Ô, guaxininho Ô, guaxininho Ô, guaxininho Ô, guaxininho Já era desesperado do Lúcio, né? Fala verdade Sacanagem, sacanagem Só pra você dar um abraço aí pra vocês aí Eu vou apresentar aqui, mas eu já apareço aí Vai lá, guaxininho Falou, galera Um abraço Ô, guaxininho Ô, guaxininho Ô, guaxininho Ô, guaxininho Ô, guaxininho Olha o pingo É Tem que falar outro jogo, braço Quando eu bato o do nela, não parou de imaginar a besteira Ai, ai, que que o jogo Pô, a risada do Miguel, aquela hora, ela tá rachando Não sei minha não, pô É tudo só Cola aqui, rapidão Ixi, cara, eu tenho que tal Que dufe Coloca aquela claymore aqui Eu joguei a granada, ele voltou Abre o bagulho aí que eu vou tacar essa parada lá dentro Ih, ficou aqui, ó Ficou aqui, dá pra pegar? Ô, você caiu na direita? Abre que eu vou tacar essa parada lá dentro Ih, ficou aqui, ficou aqui Ah, mano, não aguento Ah, mano, não aguento Cara, full tático Eu vou aguentar tudo Ah, mano, vou ficar pistola, pistola é bem melhor Jogando pra alguém no banheiro Partido de ruim Tá com você ainda, mano Tá com você ainda, mano Ô, Marquita, pega o bomba ali, vai Sei lá quem, tá aqui É uma alfone Deixa que eu pego, deixa que eu pego Tem cara no banheiro? Did it feel it has been secured Ah, eu vou mover agora Ah, uma alfone Ah, uma alfone Cara, um alfone Cara, um alfone Meu Deus do céu Uh, um alfone Uh, um alfone Vai terminar Vai, Magi Ô, vou plantar Tô plantando essa desgraça aqui Vou dar uma só hein Guilado Saia da frente Ó vou dar uma só O cara rocha aí de você Urinei 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 Ah não Vou dar uma só Nossa Nossa eu quero que ir atrás Calma aí Deixa eu matar o cara no bridge aí Tá bom mas é nóis Ó o corpo do Mark Tá porra Ô Miguel Qual que é a secundária da minazinha Será mano É a pistola também É a dela Tá falando O cara não sabe O cara não sabe Vou pegar água Que garoto Vou pegar meu boletinho de bronze Já tem que eu ter Eu vou pegar meu boletinho O cara não sabe E o copo da mão... Olha aquele lado, vai ser um a só. Isso aqui não. Mas preciso de você. Vou levar a ler. Então senta bem. Senta bem. O a... O Miguel no chão. Miguel. Oi. Oi você. Ah tá. Não é o Disney. Ah, então meio. É muito pra te cagar, viado. Legal. Ajuda lá o... Os caras já tudo ruxaram. Já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Ajuda. Vá. Vamos lá. Vá. 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 O blitz ta ali no ping O blitz é igual uma xamanta Pegou o blitz? Peguei Oh só o Miguel mano, parei de atirar pra poupar a vida do Miguel Ta onde? Ta aqui fora ainda Eeee... ta ai ta ai Eu fui esquerda É nois Eu fui querer ruxar e entrei na bala do maluco Na hora mano Eu não saio dava pra matar Deixa eu ver qual que é Deixa eu ver qual que é Que tipo de ação Eu tô caindo Que tipo de ação 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 Zigani Não é troféu Ih, fodeu aí embaixo Cozinha suave, ó Relaxa Nossa, tá rapidinho, meu pai Karika não joga mais com nós Aí não tem ninguém pra puxar o Thermite Cês vão no chão O Twitch, abre lá O Twitch, abre a mira ali no meio Você não jogou na ranqueada? Não, caso não Bem, vai dar, hein Esquece Deixa eu ver Nossa Essa arma parece ser boa, hein, mano Ô Miguel Aí já fechei uma rotação aqui Fechei outra aqui Fechei outra aqui Na próxima Na próxima vou fazer um trabalho Na Twitch Vou dar uma só Ei Vou dar uma só Ó, fora com a pistolinha dele Da foda Ué, cadê o buraco? Ué, cadê o buraco? Ué, cadê o buraco? Ih Ih, ligou, hein Já viu, paladinho Que que? Uuuh Meu cara, urinou na face do móvão Malucinho, tinha que enchar as duas na minha guela, cara Tá foda hoje, ó Tá foda hoje, ó O... Cirilho, saiu? Ah, entendi Acho dele, ó Ping dele é um minuto Mas dá pra jogar mais, então Não Se ele não quer jogar com o maluco, cê fala, mano Ele é meu primo daí Cê não quer jogar com o cara, cê fala, mano Fala que a gente dá um alt tab rapidinho Pra ver o que a gente tá acontecendo Eu tô inimigo, eu, na mano Puta, ia ser da hora se desse pra Batizar a sua arma, tá ligado? É verdade Mano, primeiro, cê já sabe, né O nome que eu errou, cara Não preciso nem falar Obrigado, qual que é o nome da minha pistolinha, né Ai, já vou puxar o biquinho aqui Mano, eu tô pensando que quando trocar o meu nome no Fortnite, cê já sabe agora Acho que todos sabemos, talvez Caralho, pega aí Essa pessoa é uma bosta, não enxergo nada Mano, acho que eu vou mudar o meu nome, mal pai Vou lá, vou registrar o meu nome Miguel André Pereira Melhor nome, mano Eu não fiz isso, mano Essa merda de arma Nossa, tem cara Ó, o cara tá perto aqui do lado direito já, mano Cê já sabe, né Cê já sabe Pode deixar aqui Pode deixar Deixando em mim, deixando em mim Aqui, ó Vai ser uma só Deixa em mim, deixa em mim Bright adjust Cê já sabe егa aqui Ic, é só tem que ver essa cara Deixa, deixa em mim Limare, limare Relaxa Deixa, deixa nê Que isso? Deixa nê, deixa ne Relaxa Ai, e o cara tomou um a correta e se vai falar Ai, ai Mano, eu tô em dúvida se eu coloco, se eu troco meu nome pra Kela ou Mofa, que você já sabe, ou troco pra pericadela. Miquel é mais ameaçador, é o nome mais intimante, acho que vou ter que colocar, ah eu não mudo mais não, mas tô um mês pra poder trocar de novo o nome, vou deixar esse nome pra sempre, já sabe. Ai ai. Quando eu bato o olho no pé de cadela, não paro de ir mais de nada esse tigre. Quando eu bato o olho no pé de cadela, não paro de ir mais de nada esse tigre. Eu acho que eu já tô com Miguel na mão. Deixa eu ver. Nossa, já tá mesmo. Tá com Miguelzão, endurecido ainda. Entra aí planta. Tem cara no corredor ali. Tem cara no corredor ali. Não paro de ir mais de nada esse tigre. Não paro de ir mais de nada esse tigre. Não me confunda com o bom, porque eu não tô sendo. Poupei a vida do Miguel, mas fui ceifado. Nossa, a mira tá cavada. A arma. É nóis. A mira tá cavada. É nóis. Óbvio. Ai, caralho. Nossa, pt. Se tal, tá a arma dela, não dá, não. Se tu não consegue, né? Vou usar um cote que eu vou comer. Obrigado, Grizzlano. Oh, vamos jogar um cote que já tá tão importante. Já dá pra jogar, Lúcio? Meia hora, mano. Falta 15 minutos. Ai, ai. Perpino. Ele não vai jogar não, Lúcio? Não, não. Calma aí, desfixosa. Só vi umas paradas aqui. Tô não teve pensando. Tô num roi aqui, daqui a pouco eu acabe. Acho que é o tempo de acabar essa porra. Esse ban maldito. Não me confunda com o bom, porque eu não tô sendo. Cansei de resmir, fala pra mudar. Nego, tem um motivo pra sentir. Tu chamou a Edoate F4, hein, mano? Posso ver? A pessoa desse é julgar ou não, César? Ah, sim. Não, cara. Ninguém mais ia julgar. Eu vou jogar, pessoal. Eu tô jogando, foi porque eu tô bem bom, velho. Se não, você vai jogar de nada. Não, cara. Tira quem não tem primer. Tira quem não tem microfone. Eu já falei pro Noddia que eu vendia o meu headset. Ele tá escondendo alguma coisa. Ele tá escondendo alguma coisa. A porra do meu teclado tá bugado, mano. Ele não quer dar porra de interrogação, olha lá. Ah, cara dura, velho. Tem nem vergonha. Ô, Malfoy. Ué? Você tem o GB no Facebook? Não. Você tem, Lúcio? Não. Acho que não. Eu não sei quem é o GB. A porra do GB. Vou ter que fazer uma ronda. Oi. Oi. Não me confunda com o pão bom, porque é o 9%. Eu sei deles me falar pra mudar. O nego tem um bom motivo pra sim ser. E olha lá, Mariano, que nem se pagar de cachaça. Ah, você nem sabe. Ah, que nem se pagar de champanhe, ô, Malfoy. Quem que toma champanhe? O bagulho é 1% do alcoólico. Quem que ia ficar se pagando de champanhe ainda? Assim, champanhe, velho. Nada de jeito. Ah, tomar no cu se esse jogo crachar de novo, velho. Vou desinstalar essa porra. Vou desinstalar essa porra, se fuder. Meu porra, bosta. Ai, ai, meu rumo tá travando. Com essa merda de jogo que foi tomar no meu cu. Vou jogar um Dungeon, um Dungeon Zone, que eu sou um Dungeon. Um Dungeon, ô, cara. Um Dungeon, um Dungeon, um Dungeon, um Dungeon. Mano, eu vou pegar o Discord mesmo, mano. Tipo, fecha o Discord e abre de novo. E aí, eu não tô zoando. Porra, velho. Eu vou... Caralho, caralho. Cinco minutos ainda, velho. Tomar banho. Não tem... Premiação pra aqui tomar banho, não, velho? Tomar no cu. Então, eu vou... Você já foi em algum centro budista? Como é que é? Centro budista, você já foi? Tenho aqui em Cotir, eu já fui. É da hora? É, mano. Como que é? O que você fica fazendo lá? Ah, porra nenhuma, mas o bagulho é bonito, tá ligado? Ah, porra nenhuma, mas o bagulho é bonito. Pô, eu fiquei sabendo que falta 3 minutos para o Lúcio voltar e isso, mano. 3. Pô, louco. Ih, Mofa, você tá bem, né? Ô, Mofa, mas os caras não ficam falando de Buda? Calma aí. É nóis. Calma aí que a voz do... Do Guache tá baixa. Ô, louco. Aí, fala agora, Guache. Alô. Aí, caralho. Nossa. Ih, velho, como você tá? Nossa, depois dessa voz eu tenho que ficar tendo 200 aqui. Guache só não joga mais sense com nóis. Eu jogo, pô, você é louco. Eu só não curto muito, você é... Eu só tinha um IR6, tá ligado? Ah, eu já fui dessa fase, já tá. Não, eu gosto do... Do César, sabe? Principalmente agora que depois de 3 anos ele teve a primeira atualização. César. Foda, mas até... Ai, caralho, não volta agora o César. Ô, Mofa, você vai jogar um R6 com a gente aí, não vai não? Deixa eu só jogar uma aqui, eu já vou. Então pode clicar. Ó, eu já tô abrindo a game aqui. Deixa eu deixar o meu aberto aqui também. Cansei deles me falar pra mudar. Nego, tem um bom motivo pra sim ser... Ô, Guaxinim, você já foi em algum centro budista? Já. É da hora? Tá da hora, velho. O que que os caras ficam fazendo, né? Cara, quando eu fui, foi um... Foi num evento que tinha, então não chegava a ser a rotina comum deles, saca? Ahn. Mas eles abriram o templo lá, você vê a imagem de puta, de ouro. Da hora. Eu tô com vontade de um, de um, tentar bater. Mas você gostaria pra conhecer ou... Qual o intuito? Não, eu vou pra conhecer. Se eu gostar, eu fico. Ah, legal. Você tem alguma religião hoje? Não. Dá uma lida antes primeiro, ou melhor, pergunta pro monge que a gente deve estar lá provavelmente. Se ficar um pouco sobre. É, então. Mas tem que ir lá. Não. Eu ia falar pra você ler e procurar, mas como assunto internet sempre é deturpado. É, então. Eu vou pesquisar depois. Nossa, o jogo tá alto pra caralho no meu ouvido, mano. Volume da música do estádio. 30 aqui. Esperto. Ih, foi mó, acho que eu convidei o mofo pra mim. Não, um minuto. Rota um. Vamos ver, cadê o Makita? O Makita acho que não é o leão, véi. O Borrassi não é o Makita? É. Infelizmente. Nossa. Ô, ô. Qual o nome dele mesmo, de verdade? É... Não sei. Marcos Andrei? Ah, é. Nossa. E o teu, mó foi? O meu foi o Fernando. Fernando. Ah, cala. E esse... E esse... Caralho. E esse Movericaylos? Né, véi? Tu viu aí? Comprei essa porra. Esse bicho é bom, véi. Puta merda. Negócio dele. Nossa, nem tem recuo, né? Tem recuo não, véi. Pode botar o silenciador, viu? Pode, né? Pô, o silenciador porque é o seguinte. Tipo, o mais que ela perde dano, quando você vai fazer o pique, o Master League não faz barulho, né? Então, se você tem que colocar alguma parada que faz barulho, meio que você quebra a tática dele, sabe? E assim, uns quatro tirando no pé, véi, já deita o cara. Esse é o da hora dele, tá ligado? Você abre o pixelzinho pequenininho, dá dois tapas, o cara deitou. O problema é o seguinte, se o cara veio se abrindo pixel, não tem segredo, ele vai caravar na sua cabeça, véi. E aí, elefante e o serpente, serpente. Aí, acabou, véi. Pode puxar. Não, peraí, o... O Malfoy vai aí, não? Eu entro na próxima, pô. Meu Deus, os careca... O cara que ia jogar, mano. Careca? É. O careca não gosta de mim mais, véi. Por quê? Ele chutou a última vez que a gente tava jogando hackeado. Falei, eu não jogo bem. Não, 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 não. Eu não jogo bem. Se quer jogar, vamos, deu mesmo. Mas são nós dois então, Lúcio? Tá. Eu experimento esse corno desse Maverick. Dez segundos pro Maquita voltar. Pode jogar na cara, ele falou que... Tu vai jogar agora, Maquita? Não, pode jogar na aí, pode não, pode jogar. Só deixar aberto, deixar. Ativar o hack, quer dizer, o negócio aqui do mouse. Sobrou um dinheirinho, mano. Não, 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 não. Ah, ele é enorme e pouco, véi. Pra tu, né? Aham. Eu já tô com sono. Eu também, véi. Sei que porra é essa. Tá batendo um sono, mano. Ô, GB. O que é que é que é bonitinho, hein? Aqui é o targa de Niko. Pelosão em cima de cara aqui. Mano, fechei esse jogo aqui porque eu tô começando a me estressar. Caraca, hein, Lúcio, não vai chegar no negócio, não. Cês tão puxando o hack? Caraca, de ocaso, ó. Caso, ó. Eu acho que essa semana ele vai fazer MD10, hein? Oi? Eu acho que essa semana ele vai fazer MD10. Ah, é pra bom. É pra gostoso. É pra melhor. Isso aqui é, véi. Caralho. Oh, GB. A atualização que tinha que ter pra Alibi, cara, ela pegar o formato da tua arma certinho e replicar, tá ligado? Não botar a arma padrão, sabe? Mas, é. Eu realmente não uso nada. Realmente eu não uso nada na Alibi. Mas aí, tipo assim, cê tinha que ter as cópias exatamente iguais. Eu vou ser igual você, tá ligado? Não vou ser igual as cópias. É, é. Então, você é uma cópia, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Eu acho que ela faltou estudar o Poguinho e programar as cópias dela. É, ué. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô aqui só com vocês, véi. Muitos sonhos. Quero ação, véi. 9 horas. A gente, um dos e 40. Nossa, que foda diferente, que absurdo. Nossa senhora, que foda diferente. Que foda só lá, vai ver isso. O que é isso aí? Que é o seu freguete. Ative o bloco. Agora tá bom. 10 segundos. É nóis. Jogando a isca. 5 segundos e contando. são os inimigos localizaram uma ponte em porto. Nego, eu tenho um bom motivo de skin C. Amo da voa do Malfoy. Vadia esse canal. Me dá a roda. Ô, loco. Alô, dummy. Oh, não é? Oh, já que era? Como assim? Ah tá! Ah, mano! Eu estou recarregando. 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 da bota. Lúcio vai lá pelo banheiro. Vamos lá pelo banheiro lá no fundo. E abre aquele pixelzinho safado. Banheiro? Pera aí, pô. Pega a direita aí, ó. Não, não, você tá mirando mesmo. Ah, tô ligado. Ô, bicho burro. Tô ligado, tem aqui também. Corre carregando! Que lixo. Granada, flecha. Granada, flecha. Sua esquerda. Mentira. Um agente aliado restante. Mentira que... Nossa, véi. Cabo de ser essa desgraça. Olha pra gente, como que falei. Se você ganha dele, é melhor ver ele, ó. Aí, ó. E aí? Ah, tomou. O que é isso? Oh, cara mais duro. Lembra das falhas, adia os canários, dá outra faça pra quem vê e me fudeu. Vocês não vão me ter na mão e sabem. Morro lutando, mas não entrego. Fato. Defenda a localização das bombas. Pô, vou sair aqui mano, vou escutar algumas músicas aqui. Vai lá. Ah, eu não tô com vontade não. Tô... Então tá bom. É, então tá. É, então tá bom. Paredes protegidas! Paredes protegidas! Paredes protegidas! Paredes protegidas! Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparados a combater. Vou buscar aí pra comer aqui daqui a pouco o Fort. Um abraço. Beleza uma folha. Os caras estão tudo aqui em baixo. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Você entrou em uma zona inimiga controlada, saia agora. Eles te avistaram. Eu estou morto aqui. Onde você está? Lá fora. Morreu ruim da minha cara. Nossa, que mal. Estou preparando o sensor. Revolta o munição. Caralho, cadê esse puto? O puto está dronando. Caralho, será que finalmente estou jogando bem esse negócio? É. Talvez eu vou de uma velha. Nossa. Aí, aí, trago. Tchau. 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 Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Tchau. 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 Pego a caveira? Peguei Esse é um agente das forças aliadas O desativador foi protegido novamente A hs não acerta né A cara com aquela mira ali é difícil acertar O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi recuperado O jacal estava sempre com o bomber ali O negócio é o jacal pô Spot os caras aí Nossa, ele nem está lagado Caralho, o cara está muito lagado Olha o ping do cara Ah, agora eu volto Nossos aliados foram eliminados Caralho Quero muito como que essa Nossa velho, ficou paradinha Ponto, desce Detalhe, só tem nós três Pegou uma armadilha Hum, pensei em dock velho Pega, tenta fechar uma coisa para ruxar Para ruxar não Isso eu acho que não consigo não Bota a flauta na bomba Se cair um Já é lucro Vou botar a mira avançada Mais avançada que eu já fiz Fazer o risco principal pique dos caras É Defenda a localização das bombas Não, vai no osso mesmo Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Aproveite a pista 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 De melhorar o abrigo 10 segundos Do seguri, certeza? Uhum Os inimigos localizaram uma bomba Preparada a combater Ativando o jemmer Boa Boa Tem um no chão Tem um no chão Segura, segura, segura Faz barulho, faz barulho O chão Ah não Já vi, cara O Claymore Nas costas, sai nas costas. Não, espata não. Ah, era. Sem mira. Nas costas. Tá só eu? Tá. Entrou, 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 entrou. É Maverick, é Maverick. Puta. Beleza, beleza. Não consegui finalizar... Tô sentindo pra Ruxer não, mano. Mas é que tá, pô. Eu Ruxer, eu morri pra porra da Claymon, mano. Se eu... Se eu não... Se eu não caio... Se não existe aquela Claymon ali, a gente ganha. Porque ia pegar os caras tudinho nas costas. É, vai ter a faca nos dentes, é o que der. Não, valeu, valeu. Jogou muito. Entendeu? Não sei quem foi, mas eu dei o Valinho, cara. Ficou até todo. É, doida é ela. Eu não acreditei não que... Dois tiros na... Na Ibana não... Só derrubou ela, não matou. Da B... De 12? De 12. Caralho, mano. Só derrubou ela. Pois é. Ela tinha acabado... Ela passou pelo espelho, eu dei. Aí quebrou o buraco e acertou ela. Depois ela voltou, deu tiro nela pelo buraco. Aí ela só caiu. Que filho da mãe. Aí já... A... A Ashe tomou de... 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 Vector e morreu de cara. Pô, tu viu o stomp da Liquid? Oi? Tu viu o stomp da Liquid? Como assim? O stomp na MTZ? Não. Caralho, velho. Os caras deram uma surra no MTZ, velho. Ah, de 2x0? Sim, velho. Aí no MTZ não tem time não, velho. É, tá. Tem Yuki, não. Ah, Yuki... Quanto que faria? Yuki... Ele poderia ser um pouquinho mais humilde, ele jogar um pouquinho melhor. Não importa. Se ele fosse... Pouquinho mais humilde, velho. E aí, rapaziada. E aí, meu consagrado. Ah, sou novato nessa porquinho. E aí, de novo a pedra... Três, então. Porque tem mais dois aqui que é ruim. Mas aprende junto. Não tem que cair ou não. Vamos dar bala. Quero jogar banho. Cuide gritaria, irmão. Pode ficar sereno. Então, eu só pro peio. Então, eu carrego. É, sou streamer. Pelo menos, eu não percebi que tu é. É o quê? Não entendi porra nenhuma o que ele falou. Tô vendo. Eu falei que era pro peio, cara. Até que eu tô lá. Vocês viram, né? He. Esse é o medo, cara. O nome ali, ó. O nome já disse tudo, tá ligado? É, mas pior que não aparece o nome pra eles. Ah, porque aqui pros pro peio aparece. Ah E aí E aí E aí E aí Aliás Eu matei o cara seguir A parede foi reforçada Alguém olha essa a mira aqui ó E aí E aí Caralho com essa merda E aí 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 aqui ó, quando tem uma mira assim, tu não reposta do outro lado não, tá ligado, senão tu perde o cara, com a mira aqui ó, a gente vira aqui ó, não mata o cara, bomba localizada pelos inimigos, proteja, eles acharam uma bomba, você sabe de fazer, ô mano, eu tirei você foi querendo não, velho, você virar e me matar assim, opa mano, tá acessando alguém, tá explicando a fight, você tem que ensinar, tá bom, na verdade, então tá bom, nice, tá, a gente vai ficar um matando o outro, então agora, por que, eu atirei no drone, você sentou na reta, na frente da porta, aí acertou você no pé, você me deu uma graça, não, 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 beleza olha Luz, pega o carro dele quando espalna, beleza uja, vai já puta que pai Eu vou te dar uma pausa. um aliado restante direita gostei e tem todo lugar velho tem nem como te dar calma obrigado para a missão aliados neutralizados o amor o cara mesmo é o avg Boa sorte para matar. Conta nova, já perdeu a conta. Oi? Conta dele nova, já perdeu a conta. Por que você fala? Ah, estou na report a toa. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Não, é lá pra... Assina. Marca assina. Não, é lá embaixo, lá embaixo, no mesmo lugar. O motor, no mesmo lugar? Não. Não, é lá embaixo. É, mesmo lugar. Faltam 10 segundos. O drone localizou uma bomba. 5 segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você derrubou o desativador. Faltam 10 segundos. Não é, não é. Não é, não é. No, não. Não, não. Não, não. Não. Acho que entendi o que você não fez. Ah não, Luzi. Ah não. Ah, que raiva. Eu queria que ele me matasse com o cara, não fiquei com o óbvio no coração. Ah não, Luzi. Oi? Tô tão chateado. Granada Flash! Pega caralho, 5K. Nossa, sério? Filma só com ele, tá na live, né? Tô na live. O que é esse jeito? Lulis, jogou o fim. Carrega, eu quero ver. Acho que eu habilitei o DVR, que tu pode voltar, eu acho. Habilitou. Ah, voltou demais Volta 30 segundos antes Não, uns 45 agora Você está na defesa ou no ataque? No ataque Carvalho em black Mantenha a área e as bombas protegidas Não está aparecendo aqui não Não? É, foi legal Nossa, tem um pulo violento aqui, acho que deu uma caída Oxe, sério? Deixa eu voltar aqui 36 segundos, 3 minutos e tanto Do contra de mira E depois dá um pulo para que você está terminando a partida Deu com um blackbeard Quero que pena, você perdeu Os caras ficam chiando, conseguem matar o outro? Nada, ficou picadinho Pianinho Pior que nem caça terrorista dá para jogar Não Primeiro eu só tomo bola assim, querido Sério, velho? É Sério? Sério, velho? Sério Sério Tão ousado em todo mundo Sobre o outro Sério Seu dois parece mais um metralhador Uhum Está em cima Tem dois esquerdo em cima, acho que Tenho dois esquerdo em cima, acho que Tem dois esquerdo em cima, acho que Tem dois esquerdo em cima, acho que Tem dois esquerdo em cima, acho que Os inimigos localizaram uma bomba Missão em risco, desativador de bombas habilitado Fala porra Bota seu amigo que foi mais fácil que matar um mosquito Mas mesmo assim eu me diverti Reta um inimigo Nossa, eu desgolfi Puta que me pariu Desativador localizado Livre-se dele Foi quicado Vinte e quatro minutos Fala porra Fala porra Fala porra Fala porra Fala porra Platicar Fala... eu vou pegar um dia que a gente tiver BFA de fazer um D-10 eu vou pegar eu já joguei a primeira partida da puta saiu vivo joguei a primeira partida? eu ganhei a primeira partida? não, eu perdi vamos você deve recuperar o desativador vamos lá 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 vai ser só uma nossa mano vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá na próxima na próxima eu deve entrar palco man vamos lá vamos lá Vamos pôr uma fortaleza depois pra fazer aquele piquezinho Uhum, eu fiz agora mais cedo Nossa Cara, tinha o mapa pior não? Né véi, desgraça de mapa Nossa, esse Antrax é chato Pense em um cara chato, Madmira Jogou contra? Só joga casuás, filho da puta Que merda? Pense em um cara chato, Madmira Pense em um cara chato Pense em um cara chato, Madmira Pense em um cara chato, Madmira Defenda a localização das bombas Pense em um cara chato, Madmira 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 Prs Pense em um cara chato, Madmira Se lembrar qual que é. Agora um pouquinho de olhado nas câmeras. Ah, não, mano. A intenção é interrogar, velho. Que merda. Falei uma seita também. Acho que nesse caso a gente dava pra matar, sabe? É, não era pra ter coisado não. É, mas ele matou o amigo dele também. Até foi embora já. Ah, vamos, mano. O cara quitou? Quitou. Que merda. Ai, já. Assisti alguma coisinha no... No Top keys ou no Tinso? Já volto. Beleza, mãe, vai lá. Não, não to marca. Vamos lá. Valkyria, tô lá do direito aí, filhão. Lá, no ping. Tá no ping, tá aí em cima de tu. Tem outro na esquerda. Na esquerda, 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 esquerda. Vai. Confia na Cal. Capca, na tua direita. Isso, tá aí. Tá pra aí. Vai, Vigil, junto com o Capca. Pega do outro lado. É carregado, municão. Boa. Minus eliminados. Missão bem sucedida. Minus eliminados. Missão bem sucedida. Poder depois. Poder depois. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma 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 bomba. Ele achou uma bomba. Como psic datoque suspeita. Para graves. O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Quando autonomia deste drone achou um drone alter friends. Mas como eram seus voaaames a bomba. ele crachava aí as vezes eu pegava passava de missão ele ia lá e crachava aí mano eu resolvi desinstalar e instalar de novo, entendeu? eu instalei hoje, não é, eu conclui a instalação dele hoje acho que amanhã eu puxo um BFzinho uma campainhazinha voltar lá no terceiro personagem lá 3 minutos eu vou fazer uma proteção de refém, velho eu vou proteger com ira cadê? realista porra mas tem que botar lobo solitário, né? tem que botar lobo solitário, né? mapa novo 2 minutos galpão essa daqui esse aqui eu aprendi a defender então vai ser mesmo mano tô com asma maldita hoje sério, velho asma é o cano da... nossa, velho nossa, seu puxa vibra até o corpo tanto, tanto shield eu vou tomou mas... tu usa... tu usa aquela bombinha também ou não? não, não, não eu... eu cheguei a usar um tempo, meu filho não me lembra não ah, pode ser nessa pura se vai parar pôr se acabar aí você pode me chamar, já... Já? Acabou já? Não, não, não. Pode terminar sair, tranquilo. Vai na visão, aliados eliminados. Não dá não, mano, esse cara vem muito rápido, velho. Esse cara é bruto, velho. É bruto ainda. Caralho, tem que demorar de caralho, velho. Vai acabar agora, relaxa. Não, velho, já foi. Tá doido, é? Não deu tempo nem de me piscar, mano. Meu olho ressecou aqui, deu nem pra olhar pro colírio. Na moral, velho. Esses caras são rápidos, velho. Não, tipo, se fosse só um, não. Marrucho é logo 300, tá ligado? Um de escudo, não sei o quê e tal. Falei, caralho. Esse tempo é o smoke. O smoke é pra defender esse tipo de coisa que é bom. Não, velho. Os caras passam querendo, né? Tô mandando o smoke, dá dosado, alguma coisa. Não deu problema, jogou C4. Ô, rapaz, Cisão 1. Cisão 1? Tu tava botando o mesmo colírio? Tô, pô. Tu usa lente? Não. Ué? Alergia, pô, ajuda, resseca meu olho, velho. Tá puxando um nessa... Tá puxando o olho, né? Tô falando de ficar o olho vermelho, né? Té doido, é? É alergia, mano. Ela resseca meu olho. Que puta que pariu, mano. Aí bateu o ventinho frio do ar cocionado e fudeu. Pô, tem a condição de nada aí, boy? Tem, boy. Caralho. Tem a condição de a noite, não é coisa não, velho. É muito quente assim, velho. Mano, aqui no interior nem tanto. Mas, por exemplo, pode dizer que eu tô acostumado já com a temperatura de Porto Velho, que é tipo 40, 36, 41. É suave. Aqui é muito suave, mano. Aqui é, putz, tô no céu, velho. Vé, 41 graus é muita coisa aí. Poxa, é nada. É sim, velho. Ó, pra ter ideia. No tempo de quartel... É... Quantos graus foi... Foi... E na pista, tá? Na pista do aeroporto. Deu 56. Ok. No dia que deu um calor do caralho, tava a porra de... queimada a porra toda, deu 61. Na pista. Que isso, velho. Não, era... insolação pra baixo, pra cima, tá ligado? Ativando a filada. Os inimigos localizaram uma bomba perfeita. Comunicado. Ah, é da bomba foi comprometida. Que merda seria isso, hein? Oi? Ah, eu fiz um negócio aqui. Ah, vai ser f*** aí. Era um aqui, o outro tava lá. Tem mais um. Eu vou alocar o cara pelos inimigos. Tem glazinho. Tomou! Na cara! Não macha a biroca. É! Tem, tem, tem. É. Tá bom. É o cara que tá ligado. Sim. Tem, tem. 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 não dá para trocar nossa véi tinha uma desgraça de tweet embaixo mano e eu ia pegar o glass véi olha isso olha como é nossa mano eu fui ridículo mas a tweet foi conseguiu ser mais ridículo do que eu velho na moral mano existe não nossa trazendo mais um papai nossa tá aí embaixo aí caí de nossa véi aonde o cara caí de ali dormindo ali no ponto acho que tá mais lá não velho tô dando tira essa aqui mesmo que se tivesse se fizesse esse pique ele tinha matado aí tá lá sim voltou para lá não acho que não é ele não acho que é do que é bem que tá muito rápido desceu é um agente inimigo vivo agora também é do que ele tava lá na escada lá no anda não anda em zinho nossa é o meu irmão missão aliada bem-sucedida eu não fiz nada nesse mundo o e aí o o o o o o O que que era a Season 1, mano? Mano, era tiro, flash, smoke, tiro, flash, smoke, glass, bom, 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 comendo o cu de todo mundo. É que eu falei sozinho, né, velho? Ô, louco, velho. O drone localizou uma bomba. Você vê, olha só, olha a casa. É um mapa tão pequenininho, velho. Ah, mas é uma trocação insana, mano. Tão bem feita, velho. Pensa num mapinha bom. Mapa gostoso, elegante, não custa muito. Barata uma casa. Ó, o que que você faz com a casa? Arranca tudo, faz um campo de pitbull. Pronto. Morre o assunto, velho. Ô, Mavi, abre uns pincel aqui pra embaixo da minha porta. Vá até lá e desative-a. Ah, para que não morreu, velho. Nossa. Mano, não sei, velho. Morreu lá de cima, o dock. Caralho, acho que começa bom. Deixa eu ver esse pixel aí. Eu vou morrer, escuto isso. Oxe, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Nossa, velho, que merda, velho. Qual foi? Nossa, olha esse pixel, na moral. Missão aliada bem-sucedida. Valeu, Mavi. Ô, loco. Tu viu aí? Fechadinho. Ô, nome, você poderá deixar alguém pra próxima aí pra gente matar também? Não, velho. Não vai dar. Porra, mano. Pois é, mano. E agora? Agora... Isso aí. Então, tá bom, né? Se esse caso sobrar alguém que você tiver bombo a vontade, você pode deixar. Mas só se caso tivesse bombo a vontade. Tô me sentindo meio generoso agora. Vou deixar. Defenda a localização das bombas. Não estão todos, mas estão criados. Comunicado que os inimigos acharam uma bomba. É bom, carregadores. Armando a pegadinha. Dez segundos. Cinco segundos e cortado. Os inimigos localizaram uma bomba. Jogando a minha carta especial. Jogando a risca. E aí, pronto. Tudo de vocês. Miei todos. Valeu. Tem três deles com 50 de vida. Enganei um. Mais uma teia. Ah, não. Não. Ficou muito meado, velho. Guaxi. Tá, é. Tá durando aí. Eu tenho muito errado esse negócio aqui. Não, tá bom aí, pô. Pra plantar aqui em cima, ó. Que susto. Vai entrar, vai entrar na janela. Tu abre. Tu abre de lado. Aí tu gira, entendeu? Eu vou ter que levantar pra plantar, velho. Não tem como. Tá lá de fora. Sim. Sim. Tem como tá no ping, montanha. Desativador localizado. Proteja as bombas. Defusa, filho. Defusa. Ó, meu filho. Defusa. Defusa. Nossa, velho. Vale na missão. Aliados eliminados. Esse cara, ó. Perdido, né? Nossa, velho. Viajou na mané, esse cara, velho. Aí, ô, Noni. Noni? Oi. Tá vindo que pensando. Se você quiser matar um 5 aí de novo, com vontade. Tá. Tô sendo generoso aí hoje também. Não, beleza. Obrigado pela doação, hein. É, com vontade. É todo seu. Compensador. Essa porra mesmo. Nunca joguei, hein. Deixa eu ser agora. Precisamos encontrar a bomba. É só que eu peguei uma velha que não vai sair agora. E não é mesmo. Lúcio. Ou. Ih, acho que é quarto. Uh, avisou uma bomba. É quarto. O seu drone achou uma bomba. Faltam 10 segundos. Cinco segundos. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Pode entrar aqui, alguém me ajudar? Tem ninguém aqui. Uh, uh, uh. Vão tentar não me varar. Marcamos. Me ajuda, por favor. Corre, corre, enquanto está online assistindo. Tipo, eu estou muito vivo ainda, velho. Vem cá me ajudar. Entra aí. Por favor. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tudo vi. Nossa, velho. Tá vendo a live? Não entendi. Ah, o cara me varia e me mata. Ah, ele varia a coisa aí. Caralho, que eu afecho. Testa um agente dos nossos aliados. Nossa, velho. Eu acredito, hein? Eu acredito. Confio. Vem, ô jogo. Equipe aliada, volta em combate. Pera aí, galo. Calma, você vai tá bom. Teve um leve infortunio ali. Caiu numa frouxe, né? Então, tipo, mudeu. Nossa, velho. Nada a ver, velho. O cara me varia e me mata. Então, é mentiroso, velho. Pra você jogar um pouquinho mais pra esquerda, você tinha pegado ele. Deixa eu... Mano, tem que partir pra... Quem tem virilha? O cara pegou já. Pegou Lézio? Não, Lézio não tem mira. Lígio tem, né? Tem. Essa aí é ele mesmo. Vai ser ele mesmo. Holográfica, vertical e laser. Eita porra, vai dosada mesmo. Vai. Vai na dosada. Enfim a localização das bombas. Tô na grana. Alguém que você tem birinho. Bombinha? Reforce... Ah, não. Ele pode forçar. Oi, oi. Perdão? Sede, sede. Sede, rookie. Se alguém tiver bombinha, taca aqui na parede. Oi? Quero tamo todo. Taca na parede, bombinha. Aqui, ó. Taca no meu taxi. Não, não, reforcei não, Odis. Censa aí, senso. Obrigado. Cara, você é da onde, velho? Tomei. É com você. Da onde? Não, o cara me varou do spawn. Os inimigos localizaram uma bomba. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Tem um montanha aqui embaixo. Os caras, faltaram quatro, velho. Ah, não, velho. Achei que era morto. Aonde, Luz? Cara, lá de fora. Deitado no sofá. Vai, defusa. Defusa, defusa, por favor. Vai, meu amor, corre. Tá no outro bom, eu acho. Que outro bom, velho? Vocês estão na verdade errada, velho. Pelo amor de Deus. Ali, atrás da bomba, atrás da bomba. Eu não quero desinstalar o jogo, tá bom? Não, esse Jazz aí, pelo amor de Deus. Esse cara tá doado da bomba no avião. Ele talvez não queira desinstalar o jogo, tá bom? Nossa senhora, Luz. É pra cair o cu do palhaço. Não uma hora da manhã, tô jogando. Além do que eu devia, eu quero me fazer uma merda dessa. O que eu tenho hoje? Tchau. 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 Ai, você tá falando de fedela? Ah, a sorveça. Caralho, que golinho. Dogma. Dogma? Dogma? Chromecast Ultra? Que porra é essa? Isso é fake. Tira o que? Chromecast Ultra. Não existe. Xalé, 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 xalé. Xalé, xalé, xalé. Xalé. Tá todo mundo por cima, quebrando tudo. Sled, Bucking. Só pixel em cima. Seria um sonho? Seria um sonho? Seria um sonho? Se fosse organizado desse jeito. Xalé, xalé, xalé. Xalé, xalé, xalé. Xalé, xalé. Pô, tu pega algumas países o mundo, nem fica de noite. Dessa situação não fica, não. Pois é. Mas o tempo da noite é curtíssimo e as vezes nem fica tão de noite mesmo. Não, eu acho que... Qual o país, velho? Uma reportagem uma vez, velho. Mano, não existe noite. Aí, o pior de tudo. Ah, não, desculpa. Não existe dia. E é um país que passa, digamos, 70... 70%... Já parou de falar? Já. Não existe dia. Meu cu. Então, é um país que, por exemplo, ele fica... 70% dele fica... Durante o ano, fica todo o tempo escuro. E neve direto. Mano, é... De outro mundo, velho. Eu vou entrar pela garagem. Vamos entrar aqui por cima. Ih, já entrei, velho. Porra, gente. Derrubei um. Matei outro. Matei outro. Matei outro. O cara me matou, ele foi lá, hein? Não sei o que que o poço tá fazendo lá. Puta que pariu. Ele tava lá comigo, só que ele foi andando. Eu perdi ele dentro do pixel. Ah, tá. Como eu vou picar? Ah, eu vou picar. Peraí, como é que tá? Cabo vertical, corta chamas... Não, corta chamas. É, corta chamas. É, corta chamas. É... Revolver e impacto. Eu vou picar mais uns 12 minutos, tipo, dormindo. Beleza, mano. Suave. Ai, minhas costas. Cara, fiz um misturzinho. Cara, tá muito gostoso, mano. Tá de comer de novo. Ó, mano. Peraí um pouquinho aqui. Pega pra mim, too. Filha, filho da puta. Ai, ai. Tomou. Tomou. Quero recarregar. Ah! Como que eu erro? Ficou com um de vida. Ah, não, 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 não. Cadê? Deixa eu ver onde tá. Ixi, tá do lado tudo bom, pô. Vai, 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 vai. Olha lá na garagem. Matou. Uh, valeu. Dentro da garagem. Festa um agente inimigo vivo. Festa um agente aliado. Tentei abrir, não achava que ele ia estar segurando. Festa um agente inimigo vivo. 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 Ai, caveira, 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 caveira Ai, pegou Terugou, terugou, terugou Bora, bora, bora Boa Vamos levantar de lá, pô Levanta de lá, eu acho Fala que tem do meu lado, lado esquerdo, no principal A vez é que tá do meu lado, tem um Lado esquerdo, tem um Abre aqui, abre a minha, abre a minha Um agente aliado, o restante Marca a escada, marca a escada Nossa, tem uma câmera em cima Não tá ativada Vosos aliados foram eliminados Olha, velho Aqui o meu freemate bateu a 10 frames Nossa Mano Que filha da mano Olha, olha o time desse jogo Despeito na hora, ele dá bom de novo Matar um monte ali agora Pegue o P90 Porque o P90 é fada Não, tá difícil Dá pouco dano também O P90 é só de perto Não é tipo que nem a arma da L É, mas Cara, eu não sei não Bato pãos pra quem joga de P90 Consegue jogar P90 É fácil, meu irmão É muito pesado, velho Preparando proteção contra mal Hora da imporidade Hora da imporidade Cinco segundos Cinco segundos Não localizaram o servidor Eles tentarão isso durante o ataque Puta que pariu, haverá ninguém por aqui Vou jogar com você aí, Gucci Eles acharam o contêiner biológico Tão lá fora, né? Tão lá fora, né? Tão lá embaixo Tão lá embaixo Tão lá fora nas câmeras de luz. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tá em cima, em cima na escada, na escada, marca na escada, lembrando, tá de vir capitão. Não. 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 Vamos lá. Agora você vai dar bom. Proteja a sala, precisamos proteger o contêiner biológico. Vamos lá. 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 Não, não, não! Passo logo, Guaxi! Nossa, Guaxi, tu tirou na hora errada. Que mola. Direita, direita. Badeguinha. Direita. Que os inimigos estão protegendo o container. Direita. Pixelzinho. Calma aí que eu tô carregando. Atire, direita. Que os inimigos protejam o container biológico. Adeguinha. Certeza? Não, ela é por trás, por trás. Não dá deguinha não. Não, não, direita, direita, direita. Tenta pra pegar o pixelzinho do rato ali, do drone. Não, não, direita. No corredor, corredor. Aí, os pixels do drone embaixo. Não, teu pé, teu pé, teu pé. Aí, no canto esquerdo ali, pô. No engradado. Ali, ó. Ele sabe que a gente sabe que ele tá ali, porque ele viu meu laser. Eita aí, vai vir daí. Não, não, velho. Aí, tá lá, tá, tá dronado. Tá aqui, ó. Tá aqui, Spy. É pronto, carregadores. Dronando. Principal. Vai vir pela principal. Passou aqui, passou. Ah, passou, passou. Não, tá corredor ainda. Corredor não tá, não, velho. Não tô vendo barulho. Tá em cima. Descer da escada. Vai vir a escada. Eu acho que é glaz. Fazer rotação. Segura aí. Morre não. Tá na escada, tá na escada. Ali, 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 ali. Boa, velho. Boa, velho. Tá na nois. Tá nois. e aí o salão que vai até em 5 é eu só consegui fazer alguma coisa mesmo no início mesmo o jogo a 4 4 4 9 quando já estáse 2 1 aí o litoral Ai, que vindo esse alfapec velho? Eita roxo! Ah não, oh, vem vendo essa sombra aí. Ah, co, como que é? Coloma. Conheço velho. Que porra é essa? Um pato? Entendi não, acho que é um pato. Não, que gente? Não, é uma estampa. Tava tentando reconhecer o tipo de desenho. Opa, banco. Consolado. Hum, atacado. Ah, mas eu vou botar medo logo de cara. Chega brabo. Ah, só tem tra... Ah, tira esse time! Foda-se. Caraca, ela é uma antissexia. É... Tem que levar pelo menos um na... Hum, na escudada. Vai lá, acidente que eu vou cutucar lá atrás, tá? Uai, que delícia, cara. Hehehe. Hum. 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 O que é isso? Eita porra Maluco Cadê tu? Deixa eu mudar aqui Presente Ah mano, o que que é esse cara? Nossa, que clutch Lúcio Hum? Se eu mandar um pra mim te mandar um Ah tá Nossa mano Ah, esse aqui deu vídeo disponível Putz, ah tá Ah, foi o clutch De quem sei clutch, da Red Devils? Da Red Devils, contra Flayce Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Não é baixo VNX Mano, eu só queria aprender a fazer o strafe do note VNX Eu só queria aprender a strafe no note Sai da frente, eu saio da frente Eu vou correr, eu vou correr Eu tenho raça, eu tenho raça, eu tenho moral Não, eu estou Passou aqui Lúcio Tá, o drone me pegou aqui. Vou entrar pela amarela. Amarela, cuidado que na porta aí tem carro. Eu acho que não. Tem. Tem carro. É, tinha mesmo. Eu vi o carro colocado. Tô aqui dentro já. Sobe aqui comigo. Eu matei o cara escondado. Mano, pode entrar direto lá pela amarela. Pode entrar direto, pega a piano. Tem mais um em cima. Tem lá aqui em cima. Tem que me morrer. Ah, velho. Se eu fosse que eu fosse matar o outro lá, eu ia te enfusar. Tinhado, velho. Drone, preparado. Drone, preparado. Tô aqui dentro do acolo no piano. Joga uma candela abaixo do arco Joga um atalho 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 fazendo esse mapa é muito tempo acho que tem mais de seis meses que estão desenvolvendo esse mapa o quê com o tempo uns seis meses também para esquecer o mapa velho a empresa tamanho de miramar a visão pique a primeira é ela proteja as bombas a ato de pistola falei não é fixo é mais de doze comunicado a área da bomba foi comprometida a 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 beleza a 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